E aí galera, beleza? Viu no canal e bom galera, hoje eu tô aqui pra vocês pra mais um episódio de GTA V, Vida Real e bom mano, eu peço que vocês deixem o like pra fortalecer mano, porque mano, vocês estão esquecendo de deixar o like mano, e o YouTube entende que se você não deixa o like mano, ele não notifica você velho, ele entende que você não quer mais assistir esse conteúdo mano, então é muito importante que você deixe o like. E se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se pra não perder nem um tipo de vídeo mano, então bora lá que esse vídeo ficou muito top, eu dirigi essa caminhoneta que você está atrás de mim e o bagulho ficou louco mano, vambora. Ai mano, acabou de amanhecer o dia e tá aqui mano, conseguimos alugar o bagulhinho aqui mano, 280 reais, consegui fazer um chorinho com a mulher, a mulher ali falou que eu podia ficar mano, então estamos sossegados e hoje eu vou lá devolver o carro pro meu tio que ele vai ter que viajar mano, esse final de semana. E é o seguinte mano, eu vou pegar a moto dele porque eu vou ter que trabalhar ainda hoje de manhã mano, então vamos lá levar o carro ligeiro, que eu vou ter que pegar a motinha dele pra fazer umas entregas mano, tá ligado, que eu não vou conseguir ficar parado não mano, eu curti o golzinho dele pra caramba mano, o golzinho dele é top mano. Bom, eu falei pra mulherzinho que depois vai voltar com a moto, ela falou que não tem problema, caramba, e essa relux rebaixada velho, cê tá doido mano, é e os caras tão tudo magnata nessa cidade mano, cê tá maluco mano, abriu o sinal pra nós, fortaleceu, vambora. Tudo nosso nada deles né mano, vamos que vamos mano, esse cara aí mano, vamos passar mano, mano e hoje a gente vai ter que fazer velho, a mulher ali já mandou mensagem pra mim no whatsapp, falou que tinha 3 entregas pra mim fazer, falei que tranquilo, eu fazia né mano, bom vou deixar o carro aqui, meu tio vai sair mesmo daqui a pouco, não tem problema não mano, tem mais de deixar o carro aqui velho. Vamos pegar a motinha dele mano, que agora nós estamos sem moto, sem, porra mano, saudade da falca hein mano, brincadeira mano, vamos pegar a motinha dele aqui, não sei como é que ele colocou aqui, acho que ele, sei lá mano, ele é doido mano, vamos pegar e já vamos vazar lá pro serviço né mano. E o grau, nem consigo dar grau mano, vambora, e vamos ter que fazer as entregas mano, pra não dar ruim pra nós mano, porque senão nós vamos acabar sendo mandado embora e eu não tô afim mano, vamos passar por aqui ó. Vamos direto mano, vamos direto mano, vamos direto por aqui velho, que é tudo nosso nada deles mano, vamos chegar ali na empresa, pra ser tudo nosso, opa, caramba viu, caminhonete diferente ali hoje mano. Vamos encostar a motinha dele aqui, vou deixar a motinha dele aqui, oxe caramba mano, que caminhonete que é essa mano, da Ford mano, deixa eu ver o nome aqui, F-150 Ranger C-ZLT mano. Poxa, tem uns bagulho aqui atrás mano, bom, vamos lá ver mano, o que é pra nós fazer, tamo tudo sossegado mano, vambora, vamos entrar lá e pedir o que nós tem que fazer né mano, esperar ser as notas, que é tudo nosso mano. Eu já tô afim de sair desse serviço mano, é que é muita correria, e tá rendendo muito pouco pra mim mano, tá rendendo muito pouco, não tá dando legal, eu já tô nas ideias de sair desse serviço mano. Oxe, olha os caras aí mano, vamos chegar aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, deixa eu passar aqui mano, deixa eu ver aqui, oxe, o caminhãozinho tá ali hoje mano, caramba mano, hoje o caminhãozinho tá ali pra carregar mano, vamos entrar lá mano, foi mal, foi mal, vamos entrar lá, pra lá, pedir o que que tem pra fazer mano. Minha netinha mano, hoje nós nem vai precisar ir de moto, policiaisítiozão, vou passar aqui mano, já tá lá mano, é aquilo lá mesmo, e ela falou que nós vai ter que entregar perto daquela montanha mano, não sei onde é que é lá velho. Diz que tá faltando tábua e não sei o que pra um carro lá mano, então nós estamos levando mano, estamos carregando ali e vamos levar mano, peguei já a nota fiscal, deixa eu ver se eu peguei, peguei, peguei. Caramba mano, ó, o caminhãozinho é da cor de serviço mesmo mano, o bagulho é top, deixa eu até ver o que que tem aqui mano, deixa eu só consigo ver, é mesmo, é uns bagulho lá mesmo, um pneu ali que é pro carro mano, vambora mano, vamos entrar aqui na caminhãozinho e vamos partir mano. Caramba mano, ó, caminhãozinho é brabo hein, valeu aí galera, os caras devem ficar puto comigo né mano. Caramba mano, a caminhãozinho é brabo mano, só que a suspensão dela tá baqueada ó, é que é pra andar no meio do mato mesmo que nem a mulher falou pra mim né, vambora, vamos acelerar hein, eita mano, tá dando umas falhadas mano, caralho velho. Bom, vamos debaixo, eita mano, cadê o freio velho, caramba mano, caralho velho, eu bati, eu vazou pra lá mano, caralho, não tem freio bagulho não mano, deixa eu parar aqui mano, vou parar aqui. Vê se estragou mano, que merda mano, nossa ó, pegou na bosta da carretinha mano, caralho mano, eu tô falando que tá dando tudo errado pra mim mano, que merda velho, vamos nessa mano. Eu vou falar pra mulher que eu, sei lá mano, o que que eu vou falar mano. Vamos atravessar aqui mano, e vamos na cautela né, cuidado aí senhor. Nossa mano, que merda velho, bati essa, mano eu tô com azar desgraçado mano, tô com azar desgraçado mano. Vamos pra cá, não dá pra acelerar muito mano. Deixa eu ver aqui mano, é aqui mesmo hein. Vamos subir aqui. Bom, um Senequia mano. Vamos parar aqui, vamos perguntar pra alguém. Vamos perguntar pra alguém hein mano. Ah mano, mas mano, eu tenho um azar velho, olha isso mano. Caramba, mas que caminhonete, tô na alta hein mano, vambora aí, tá funcionando aqui mano. Vamos chegar ali, vamos conversar com o cara. Ah, tem dois caras aqui mano. Ei, é aqui mesmo que é pra descarregar os negócios. Isso aí senhor, aqui mesmo, aqui mesmo. Beleza. Vamos pegar a caminhonete, vamos virar ali mano. Vamos, vamos, deixa eu ver se eu consigo, eu consigo fazer a volta aqui mano. Mano, é aqui mesmo. Vamos pegar e vamos descarregar. Vou fazer a volta primeiro né. Tá mano. Ó, vamos parar aqui. Vamos ajudar os caras a descarregá-lo. Valeu, valeu, valeu aí galera. Ó, descarreguei meu bagulho aqui já mano. Vambora que começou a chover mano. Caramba mano, o tempo tá muito louco mano. Tá muito fora esse tempo aí mano. Vamos voltar aí agora, a gente tem que tomar mais cuidado ainda hein mano. Eita mano, caralho. O bagulho é liso mano. Bom, vamos pegar pra cá. Vamos, vamos com cautela hein mano. Ó, caramba. Mano, eu vou fazer merda com isso aqui ainda mano. Ó, caramba mano. Nossa, muito zica viado. Vamos descer na cautela mano, vamos com cuidado mano. Não, não pode bater isso aqui não hein mano. Eita. Controla, controla, controla. Controla, controla porque nós é zica viado. Eita, não posso bater mais isso aqui não. Eita, caramba mano. Freios. Caramba, ó essa relux mano. Tá, pega. Vambora, vamos voltar lá pro trampo, ver o que mais tem mano. Ah mano, vai esperar eu tizão. Vambora. Vamos acelerar a bichinha. A bichinha é lisa hein mano, ó. A suspensão dela tá zoada hein mano. Ela não anda nada também. Vou rodar. Já vamos segurar porque isso aqui não tem freio né mano. E se nós bater de novo dá ruim pro nosso lado mano. Não pode bater não mano. Abriu pra nós. Valeu aí tiozão. Olha o DP. Vamos chegar aqui mano. Tá tiozão, tá maluco mano. Caralho mano. O tiozão tá maluco mano. Bom, vamos encostar a caminhoneta aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Aqui dá pra nós encostar. Vou encostar aqui e vou lá ver se tem mais alguma coisa. Caramba, essa chuva tá moiada ali ó. Caralho. Vai, corre, corre. Corre pra baixo coberto. Tá pega mano. Deixei uma caminhonetinha lá bonitinha né mano. E vamos ver se tem mais alguma coisa pra carregar. E se precisar levar, nós vai mano. Beleza? Vamos lá. Bom, a mulher falou que era pra mim deixar a moto aí. Embora de carro. Não tem mais nada pra fazer. Já fechou meu expediente. E vamos embora mano. Vou pegar a motinha ali. E vou colocar debaixo daquele coberto no canto ali mano. Pra não deixar lá no tempo mano. Que tá risco bem temporal mano. Então vamos pegar aqui a motinha. Vamos pôr ela lá no canto mano. Debaixo da coberta. Ela falou que era pra mim passar por aqui mesmo. Então como eu sofri o acidente né. Andar nesse negócio liso aí. Não é bom pra nós não. Deixa eu subir aqui velho. Vou deixar a moto aqui mesmo. Depois ela fecha o portão. E fica tudo nosso mano. Agora bora lá pra caminhonete. E vamos partir mano. Eu vou partir lá pra cidade grande mano. Visitar minha mãe. Porque o negócio é zica. Ela falou que eu podia ir mano. Só abastecendo. Tava tranquilo. Então vamos pegar a caminhonete. Nem falei pra ela que eu bati mano. Nem falei mano. Então só vamos pegar a caminhonete aqui. E vamos partir pra lá. Dá aquela buzinadinha pra ela. Os záquitos estão indo. E vamos embora mano. Vamos partir lá pra cidade grande. Que eu quero visitar minha família. Porque eu caí ali mano. Quem veio foi meu tio. Minha mãe tava trabalhando. Não pôde vir. Então vamos embora lá pra cidade grande. Visitar a coroa. Vamos acelerar essa caminhonete. E ela falou mesmo que tá ruim de freio mano. Mano. Nem vou querer frear aqui. Porque vai dar ruim pra mim. Só vamos acelerar pra ultrapassar. Vambora mano. Chegou de frear o pneu mano. Aqui abriu duas pistas mano. O foda é isso aí. O tiozão não libera não. Eita mano. Caramba velho. Caralho. Que merda mano. Vambora mano. Vambora. Vamos partir pra lá. Vambora.